Obrigado por nos visitar, mas não deixe de se inscrever no canal e ativar as notificações. O Igão bebeu a cerveja, botou a cerveja na mesa com a mão esquerda, agora o Vítico botou também a cerveja com a mão direita na mesa, olha ali passando atrás, o rapaz vai cair na água, não caiu, vai ó. Você ficava treinando isso? Ficava. Como é que treina isso? É, narra, não, narra videogame dos amigos, né? A galera vai jogar videogame, você fica que nem um mala do lado. Mas o que aconteceu no meio desse caminho que você não foi? Eu fiz um teste pra Rádio Globo e aí, porra, foi muito maneiro, porque eu tinha que inventar jargões, né? Tipo, você tem que inventar o que você vai gritar. Um bordão, um bordão. Bordões, exatamente. Aí eu inventei dois que eu lembro, né? Que era... E lá vai o goleiro, pegou a bola, a bola ficou com o goleiro, não sei o que, lá vai ele, vai, repurou a bola, chutou a bola, viaja no céu do maraca. Isso é doido! É legal, tá? É legal. E vai, sobrou, não sei o que, bateu, checkmate! Gol! Era o bordão que eu inventei. E aí ninguém passou no teste. Zero, eu também não. Só que alguém pegou o bordão, a bola, viaja no céu do maraca. E eu não fiquei puto não, eu falei, ah, deixa pra lá também. Quem usa a bola, viaja no céu do maraca, mano? Ah, tem que ver esse canalha! Quem é você se manifesta? Mas peraí, eu não sabia que funcionava assim? Tipo, você tinha que ter bordão? Se o seu bordão fosse bom, você ia ser chamado? Não, é... Mas acho que é uma das coisas que implaca também, mano. É um teste, eles te dão uma imagem de um jogo e falam, narra esses lances aqui pra mim. Aí você narra aqueles lances pra eles. Você faz o... E narra aqueles lances e tal. E aí eu não passei, mas... Mas foi ótimo, eu adorei a minha narração e tal. Mas que bom que eu também não fui locutor de rádio, né? Senão hoje eu estaria em moço bonito. Bangu e Madureira, galera! Teutu, peipi! Rádio Tupi! Aí, 1280... Você tá narrando o Champions, pô. A Champions? Ah, pode ser também. Mas por que você brisava nisso? Você era molequinho, você via tipo o Galvão, você via... Eu sou de uma geração... Vocês tem quantos anos? Tenho 32. 26. Velho, novo. Velho, novo. Antigamente você não tinha pay-per-view, não tinha jogo... Era rádio, né, cara? Você tinha que ouvir as paradas no rádio. Eu peguei a fase de rádio, mas não porque não tinha TV aberta, porque não tinha dinheiro. Ah, tem isso também. Tem isso, tem isso. Eu tava muito no rádio, mano. Ontem teve Botafogo e Aldax, né? Um jogaço. Botafogo perdeu do Aldax de 1x0. Nossa, perdeu! Com um gol do meio de campo. Mentira, mano. Ah, maravilhoso, né? Incrível. E aí, esse jogo, por exemplo... Aí o Botafogo... Tá nessa coisa de agora tudo é globo lixo. Ah, globo não fecha. Aí fecha o Dazon, não sei o quê. É, tá aí todo mundo, né? Tá todo mundo disputando. E aí você não vê direito o campeonato, né? Ontem eu ouvi o jogo... Aí tava a festa infantil da Peppa Pig. E eu consegui no meu celular botar no rádio. Aí eu dei uma ouvidinha no rádio. Enfim, ouviu o gol, inclusive, no rádio. Mas é isso. Antigamente era só rádio. E o rádio traz muito mais emoção. Porque o cara que tá narrando rádio, você não tem imagem. Então o cara tem que te alimentar com emoção. Só com emoção. E o tom de voz dele vai dizendo se o lance tá perigoso. Vai chegando ele. Recua, vem construindo de novo. Você tem que dar várias... Você tem que construir emoção com a voz. Então é muito mais maneiro, assim. A televisão é muito mais lento, cadenciado, né? E aí, o que você achou disso tudo? Deixa aí nos comentários. Só não esqueça, não precisa xingar nem ofender ninguém. Deixa o seu joinha. Não custa nada e nos ajuda demais. Convide seus amigos.